Olá pessoal tudo bem? Aqui é o Gerson Bento das plantas Hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte pessoal Isso aqui é um cacho de ravenala Então, essa ravenala aqui pessoal Eu tirei ela, ela não tinha nem secado ainda Ela estava madura, mas não estava ainda seca Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei ela, deixei ela para secar aqui no local Depois dela seca, eu vim aqui e colhi as sementes dela Eu vou colocar aqui para vocês verem Estas aqui são as sementes da palmeira ravenala O árvore do viajante E agora, o que eu vou fazer? Eu vou plantar ela, eu vou colocar ela na terra E vou fazer um teste e ver se ela vai germinar Se ela germinar, eu vou mostrar para vocês que deu tudo certo Se ela não germinou, eu vou mostrar para vocês também que não germinou Então, isso aqui é um teste que nós vamos fazer Que ela não foi tirada madura, seca do pé Foi tirada madura, não seca, madura Porque o certo é tirar ela madura Então, eu tirei ela, o certo é tirar ela seca Ela já secando, madurando, amarela Quando ela começar a abrir Quando ela começar a abrir, isso aqui É porque ela já está boa de colher Entendeu? Então, eu bati aqui, a semente fica dentro dessas cápulas aqui dentro Ela fica bem dentro dessa cápula aqui, está vendo? Bem aqui dentro, está vendo? Ela fica armazenada aqui dentro Aí, para você tirar elas Para você tirar as sementes, você tem que bater ela com um pedaço de ferro, um martelo Num local que não tenha muita gente Para as sementes, ela cair ali no local limpo Para depois você curir elas, está bom? Então, isso aqui são as sementes da palmeira revenala, está ok? Então, isso aqui são cada semente revenala Agora aqui, nós vamos fazer o plantio dessa Daqui para a gente ver como que ela se sair, está ok? Então, eu tenho um forte abraço para você, fica com Deus E aproveita e dá um like se inscrevendo no nosso canal E que Deus abençoe você grandiosamente